Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos continuar aqui a nossa programação e obviamente que nós do Mesa de Debates vamos fazer uma cobertura à altura da data de hoje, que é do dia 8 de março, dia internacional de luta das mulheres. Na qual o Mesa vai fazer lives, vai fazer debates, não hoje, por conta da correria das organizações e tudo mais, mas amanhã, sexta e sábado e também cobrir as manifestações daqui de São José, que a gente vai divulgar logo menos e também a manifestação de São Paulo. Então, para falar do primeiro tema que a gente vai falar hoje, falar sobre a violência da mulher, falando aqui na cidade de São José dos Campos, convidei aqui a Silvia Maria para falar desse tema. Então, sem muita demora, tudo bem, Silvia? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho. Oi, Guilherme. Gente, é online, então às vezes pode ter algum delayzinho, mas estamos aqui firmes, tá? Também estou falando de São José dos Campos. Eu sou Silvia Maria Souza, sou uma mulher de 48 anos, eu tenho ascendência indígena, estou em processo de retomada de identidade, revisitando esses olhares. Sou uma mulher, sou artista, audiovisual e também sou produtora cultural. Sou formada em rádio e sou formada em rádio e TV, então eu venho dessa coisa do audiovisual já há bastante tempo. Trabalho com internet desde 2000 e aqui em São José faço parte das coletivas de ET Mulheres da Cultura e da coletiva Alcateia. E nós, aqui em São José, a gente tem um trabalho bem importante a respeito da valorização das mulheres, da valorização das mulheres artistas e da questão da sororidade. Enfim, vai ser super gostoso conversar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, Guilherme. Maravilha, né? Mas vamos começar aí com umas perguntas bastante complicadas e tristes, né? Falando aqui da nossa cidade de São José dos Campos. Infelizmente, fira e mexe, né? A gente pode acompanhar nas redes sociais, nos jornais aqui da cidade, da região, que tem algum caso de violência contra a mulher, algum caso que, infelizmente, o ex-marido, o ex-namorado acaba matando a sua ex-companheira. Eu queria saber aí de você como que você avalia esse tipo de coisa aqui na nossa cidade e como que a prefeitura, os órgãos públicos, agem perante aí essa situação. Bem, ser mulher não é nada fácil, né? Em qualquer lugar. Infelizmente, não é algo que acontece só aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, país, continente e planeta. Infelizmente, nós vemos muitos casos de violências, violências dentro de casa, fora de casa. E existem vários tipos de violência, né, Guilherme? Às vezes a gente fala que a violência física e o feminicídio, ele é o extremo, mas existem vários outros tipos de violência que levam, inclusive, mulheres a cometer suicídio. Então, elas são suicidadas por várias situações, né? Ser mulher é conviver com assédio desde a infância, conviver com a insegurança. Infelizmente, nós não temos apoio, um olhar do poder público para todas as nossas necessidades. Nós continuamos em luta, nós nos tornamos, mulheres nos tornamos lutadoras. E vemos que todas as vezes que nós tivemos alguma coisa, algum direito sendo adicionado, não foi com facilidade. Teve muita luta atrás disso. Nós tivemos tudo que a gente teve até hoje, que a gente tem até hoje, várias coisas que nos foram tiradas também, foi com muita luta. Então, nós podemos ver, principalmente depois da pandemia, que, infelizmente, os números de violência contra as mulheres e feminicídio aumentaram, né, no Brasil e no estado de São Paulo e aqui na nossa região. Porque daí as mulheres ficaram mais confinadas com seus companheiros dentro de casa. Então, a violência realmente aumentou e aumentou o número de ligações. No 8.0 aumentou o número de denúncias. E, infelizmente, no governo passado, a gente não tinha como acessar essas mulheres de forma mais agradável, né. Então, as mulheres iam para uma delegacia de mulheres e muitas vezes eram atendidas por homens. ainda são atendidas por homens. Ou então por pessoas que viram para elas e falam, ah, não, você tem algum ex-companheiro que está te perseguindo? Você já não pensou em mudar de cidade? Então, imagina uma mulher que tem toda a sua história, a sua vida, seus amigos, sua família num lugar, e ela recebe essa informação dentro de uma delegacia da mulher. Tipo, vai fora, foge. E daí você vai, essas mulheres vão para outros lugares, fora de um lugar onde elas têm uma rede de apoio e tem que se passar por diversas dificuldades, né. Então, ainda não existia um apoio que a gente espera que, a partir desse 1º de janeiro de 2023, isso mude. A gente já teve alterações no 8.0, já para o carnaval, de novos treinamentos, nova estruturação. E acredito que isso possa vir a melhorar, inclusive aqui na nossa região. Nós vemos algumas atitudes e alguns movimentos das mulheres que se organizam para poder facilitar o apoio para outras mulheres, mas não faz parte do perfil das mulheres ficar sentada esperando que o poder público venha nos ajudar. A gente tem, sim, que arregaçar as mangas e ir atrás do que a gente precisa. Porque, infelizmente, nada é nos dado de bom grado. Você falou do governo anterior, né, do governo Bolsonaro, né, e acho que é importante a gente falar aqui da bolsonarização que não se encerrou com o fim do governo Bolsonaro, né. Essa bolsonarização, essa, ou menor dizendo, esse cenário à direita que ainda encontra o país, ajuda para esses casos aí de violência contra a mulher? Sim, porque a desvalorização da mulher e dos artistas em geral, das artistas em geral, foi amplamente dito. E, puxa vida, tantas falas horrorosas que a gente teve que presenciar e ouvir, né, de desvalorização da mulher, de desvalorização da profissional. Eu tenho 48 anos, eu não vivi, né, no passado, mas eu tive uma grande mostra, né, nós tivemos uma grande mostra do que era o conservadorismo bem antigamente. Bem, nós mulheres fomos queimadas durante 300 anos, né, Guilherme? Só porque a gente sempre gostou de um chazinho, a gente gosta da natureza, né, qualquer mulher que ignorasse um homem poderia ser chamada de bruxa e queimada em praça pública. Então, quando, desse desgoverno anterior, nós tivemos uma mostra do como que nossas antepassadas viveram, né? Era muito difícil, muito mais difícil. E nós, e aqui eu falo de um local em que eu acredito que existam muitas camadas, tá, Guilherme? Então, enquanto eu falo, né, eu, pessoa que teve condições de ir a uma faculdade, que teve condições de estudar, que tem hoje um teto, que consegue dormir numa cama, nós estamos falando de várias, vários layers, né? Tem muitas mulheres que nunca tiveram essa oportunidade de estudar, que nunca tiveram oportunidade de ter um emprego, que nunca tiveram oportunidade de se posicionar a respeito disso. Nós estamos falando do país que mais mata mulheres trans no mundo, que mais mata no mundo. E nós temos um alto índice de morte de mulheres, de feminicídio e de violências. Então, ficou muito mais explícito. As pessoas perderam o medo e a vergonha de se exporem, né? Tem casos aí bem recentes de divulgação. Eu não gosto muito de falar desses imbecis que acham bonito, né, ser misóginos, que vem a público dizer que tem um grupo de misoginia, né? Isso tudo, infelizmente, foi muito apoiado pelo governo anterior e isso vem, né? Isso é um reflexo. Infelizmente, as coisas não mudaram totalmente no dia 1º de... Você sabe disso, né? Enfim, no 1º de janeiro, a gente teve a oportunidade de... Tá, vamos sonhar novamente, mas sabendo que a luta continua, que a gente tem que levantar todos os dias e lutar. Uma das coisas que eu mais falo para as minhas amigas e as meninas do GT, que elas até riem bastante a respeito disso, cara, se alimentem, tomem muita água, se mantenham bem, porque o patriarcado não se destrói sozinho. A gente tem que levantar todos os dias para ajudar nisso. Então, é um reflexo desse patriarcado capitalista, né, que está cada vez mais forte. Então, as pessoas ainda não têm vergonha. Eu acredito que todo mundo ainda vai... Que esse povo sórdido vá voltar para os seus armários uma hora ou outra, né? Que eles vão esbarrar em coisas... Não, tipo, daqui adiante a gente não consegue ir. Mas esse povo está armado. Então, eu tenho bastante medo a respeito disso. Falo para as mulheres que vamos nos manter seguras, né? Mantenham-se seguras. Mas é bem grave, né, Guilherme? Você sabe disso. Eu acho que é importante a gente falar aqui, né, deixar de citar, né, sobre a Tamara Isalves, né? O papel que ela cumpriu aí, né, em relação à violência contra a mulher? Olha, não só ela, né? Todas as pessoas que estavam ali envolvidas, e a gente tem também... É claro que ela tinha um poder nas mãos e ela exerceu esse poder para oprimir outras mulheres, né? E para retirar alguns dos direitos que nós sofremos bastante para conseguir. Mas agora nós temos uma nova ministra e acredito que isso vá mudar. Acredito, não tenho certeza mesmo, e todo mundo sabe muito bem que os nomes que entraram agora, né, para nos ajudar nisso são muito fortes, né? Então, não só no Ministério das Mulheres, com a Cida Gonçalves, mas todas as outras mulheres que estão ali juntas nos outros ministérios, e também o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos, né? Alguém que a gente admira muito. Então, foi muito complicado, né, toda essa questão do que foi feito nos governos anteriores, mas eu quero ir além, vamos um pouquinho além disso, Guilherme, além do que foi feito, né, no anterior, eu gostaria de chamar a uma... a uma sensibilização, porque, ok, eles tinham poder, e, na verdade, eu não me surpreendi nem um pouco. Toda vez que eles faziam alguns dos desrespeitos, alguns dos absurdos deles, eu não me surpreendia, porque eles falaram isso em campanha, eles falaram que fariam isso, e fizeram, né, fizeram com muita competência mesmo, né? Eles realmente destruíram o país e tiraram muitos dos direitos que nós demoramos décadas, não estou falando só das mulheres, de todos os seres humanos, de todos os animais, inclusive, né, da própria terra, tudo, né, eles realmente assolaram um país, uma nação e todas as pessoas. Então, não fiquei nem um pouco surpresa, mas eu trago aqui realmente o que cada pessoa, cada cidadão, cada cidadã, também tem de participação nisso, né? Numa sensibilização. Então, quando a gente recebe, né, um feliz dia das mulheres, toma uma florzinha aqui para você, a gente quer trocar essa florzinha por salários iguais, a gente quer trocar essa florzinha pelo direito de exercer a nossa fala, pelo direito de sair na rua sem medo da roupa. Até hoje, Guilherme, eu escolho a roupa que eu vou sair na rua, eu posso ir até o supermercado, eu olho assim, que roupa que eu posso ir nesse horário no supermercado, que eu não vou ser assediada, que eu não vou ser mal interpretada, que eu não vou ser... É complicado dizer, né, uma mulher pega e fala, ah, meu corpo, minhas regras, infelizmente não é isso ainda, a gente está lutando por isso, a gente quer isso, mas a gente não tem isso, a gente não tem esse direito. As mulheres são assediadas, violentadas, estupradas dentro de casa, em qualquer lugar. Enquanto nós estamos aqui conversando, a cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, o tempo dessa conversa, várias mulheres estão aí sendo assediadas e sendo estupradas, infelizmente, e muitas delas não sobrevivem para contar a sua própria história. muitas delas chegam realmente ao feminicídio ou a serem suicidadas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher maravilhosa, artista e empreendedora, que é minha vizinha, e ela disse que ela conviveu com isso de muito de perto, que infelizmente a vizinha dela, que sofria violência do marido, não aguentou. Ela se suicidou, tirou sua própria vida, infelizmente não conseguiu lidar com isso. Então, isso está além de Damares. Quando a gente vai ali para o pessoal, para quem está do nosso lado, para quem está na nossa cidade, alguém da nossa família. Quantas mulheres, vocês mulheres, ajudam? Estão na rede de apoio. Quantas mulheres, vocês homens, ajudam? Porque às vezes a gente pega e fala, ah, não, o governo federal, lá está muito distante, mas quem está aqui do meu lado? Essa sensibilização é muito importante, Guilherme, para nós mulheres. Nós somos pessoas que vivemos a opressão todos os dias. E nós precisamos de muito apoio. Então, eu gostaria realmente de trazer para esse olhar a questão da sensibilização, a questão de, puxa, o que eu, enquanto homem, posso fazer para apoiar essas mulheres? Como que eu posso ser um companheiro legal melhor? Quais são os tipos de violência que eu pratico e que eu não sabia? Porque nós fomos criados dentro desse sistema patriarcal capitalista, Guilherme. E uma das coisas que a gente ouve dentro dos feminismos, dentro dos movimentos, é que a gente pode até colocar o biquininho do feminismo, mas a piscina que a gente nada é capitalista, é patriarcal, é dentro do sistema, a gente vive dentro desse sistema. Então, isso extrapola qualquer nível de poder local e vai muito além. Então, é necessária uma desconstrução de todos nós, todas, todos, todos nós. Não só tirar uma pessoa do Ministério das Mulheres e colocar uma pessoa maravilhosa, incrível, enfim. Mas ainda é pouco. Vamos ver os números, são 37 ministros e ministras, só 11 são mulheres. Só 11 são mulheres. Nós somos maioria nesse país. E por que tão poucas pessoas negras, tão poucas pessoas com deficiência, tão poucas pessoas que sejam neurodivergentes? Nós precisamos falar também de todas essas outras questões, porque isso tudo esbarra nas mulheres. Vem para a conversa, Guilherme. Vamos embora. Vamos embora. O que nós, principalmente nós homens, podemos fazer, então, para poder combater esses casos? Ou combater, não sei, ser muito pretencioso, mas estar no lado de vocês para combater essa questão. Existe uma literatura gigantesca que pode ser acessada. Várias de nossas amigas recebem muita pergunta, mas vocês têm que nos ajudar a entender. Cara, na boa, a gente não tem nada. Está aí, a literatura está aí para ajudar todas as pessoas que queiram entender esse processo. Então, quando eu falo de sensibilização, é olhar, observar, estudar, ouvir. Ouvir, acolher. Ouvir, acolher, sem julgar, sem querer trazer uma... Ah, eu tenho a solução para o seu problema. Não, cara. Às vezes a gente só quer falar, a gente não quer que vocês digam nada. A gente quer ser ouvida, a gente quer ser acolhida. Mas eu posso sugerir algumas coisas. Então, nós temos dentro dos feminismos autorias incríveis, fantásticas, autoras incríveis, fantásticas. A primeira coisa que eu trago para a reflexão, tipo, quantos livros você leu que foram escritos por mulheres? Quantos filmes você assistiu que foram escritos e dirigidos por mulheres? Quantos espetáculos teatrais você assistiu que foram escritos e dirigidos por mulheres? Quantas músicas foram escritas por mulheres que você gosta? Porque, às vezes, a gente está reforçando o patriarcado sem perceber. Nós estamos dando ouvidos só para homens brancos. porque é isso que está na maioria das bibliotecas e na maioria das estantes de livros. Homens brancos falando. A partir do momento que a gente acredita que seja literatura mundial, que a gente pega, que são sempre referências de homens brancos, quem que é o principal autor? É uma pergunta retórica, para todas as pessoas, não precisa nem responder, mas imaginar no cérebro, quem que é o primeiro nome que lhe aparece? Literatura mundial. Tá. Comediante. Atriz ou ator. Quem são as pessoas que aparecem? Direção de cinema. O seu filme preferido foi dirigido por quem? Todas as pessoas que são referência para você, daí saindo do campo das artes, vamos para a biologia, para a física, para a psicologia, para a psiquiatria. Quem são os nomes que aparecem na nossa mente? A maioria vai responder homens brancos, porque isso é nos colocado. Isso é nos colocado há muito tempo. Então, nós somos, repito, nós somos pessoas criadas dentro do patriarcado, e isso não é obrigação da mulher ensinar ninguém. muitas mulheres refletem e refletem o machismo. Tem muitas mulheres que são machistas, porque nós vivemos e fomos criadas dentro desse sistema. Todas nós. Todas nós. Dificilmente nós tivemos uma criação que tenha um olhar para esse outro tipo. Dentro da cosmologia dos povos originários, a gente já tem uma outra pegada. Se a gente vai para a cosmologia, a gente vê um outro olhar. Quanto mais a gente se aproximar dessa cosmologia indígena, mais a gente vai ter um olhar mais apurado. Então, se você curte literatura, procure na literatura mulheres. Se você curte cinema, procure no cinema mulheres. Ah, não, quero ir para a parte mesmo do teórica, quero acadêmicos, acadêmicas. Então, busque por mulheres que sejam dessa área. E tem diversos podcasts, eu posso indicar aqui o Movimento Atrevasse de São Paulo, que são mulheres fantásticas, incríveis, que tem, acho que já são três ou quatro temporadas de podcasts falando disso. Então, que maravilha que a gente possa ouvir mulheres. Tem o próprio livro do Atrevasse, que foi escrito pela Nicole. esse eu indico, manualzinho super fácil de ler, gente. Facílimo de ler, tranquilo, a gente não precisa nem pegar grandes teóricas a respeito disso. Vamos pegar o livro do Atrevasse, que traz mais mastigado, que é facinho de ler, e que a gente consegue estabelecer essa relação. Mas, mais do que isso, entender que nós estamos do mesmo lado, porque o patriarcado não faz bem para ninguém. Não é só para um pequeno grupo seleto que está ali. Os homens não são o problema. Os homens não são o problema. Ah, o homem é o problema do universo. Não é, cara. Não é. Eles são... O homem é um... uma posição, é usado pelo patriarcal. Muitos desses homens que batem no peito e falam ah, eu sou machão, eu sou misógeno, eu sou isso, aquilo. Mal sabem eles que também são usados. Então, aqui, dentro dessa plateia seleta, dentro de pessoas que se abrem para conversar, é importante saber que tem esse... esse ouvido, esse interesse em ouvir mulheres, em, de repente, tentar mudar essa história. Então, vamos lá, Guilherme. Dentro do seu olhar ali, perto da sua família, quem são as mulheres que são da sua vida, quantas vezes... O que a gente pode fazer para melhorar a situação delas, para torná-las melhores, para realmente estender a mão? Então, a gente pega, por exemplo, as nossas piadas, às vezes, ah, mas é uma piada tão... tão inocente. Veja quais são as pessoas que riem. Será que as nossas piadas do dia a dia, elas... elas não estão refletindo esse patriarcado? Elas não estão oprimindo as populações que são minorizadas? E isso tem que ser coletivo, isso não é só em relação às mulheres, isso é em relação a todas as pessoas. Porque, quanto mais nós tivermos um olhar fora do patriarcado, quanto mais a gente souber que isso é uma luta de todas as pessoas, quanto mais a gente souber que isso é uma luta de todos nós, de todas nós, nós vamos normalmente já assim, sabe, você já vai conseguir ouvir, puxa, minha companheira pediu tal coisa, não, não vou esperar minha companheira pedir nada, eu vou fazer. A minha filha, a minha sobrinha, a minha tia, elas estão em condições de fazer as coisas, eu tenho como ajudar de alguma forma? Quantas vezes a gente parou para ouvir uma mulher falando de verdade, as suas opressões, as suas dores, ah, TPM, aquela coisa que toda mulher, ah, está de TPM, joga um chocolatinho de longe. Cara, estudos já mostraram que tem algumas TPMs, algumas cólicas que se aproximam muito de infartos e exige, a sociedade exige que essas mulheres sejam dinâmicas e vá trabalhar com essas dores de infarto, que aguente firme, que cuide de suas casas, que tenham outros trabalhos, jornadas, e sejam cuidadoras de seus companheiros, cuidadores de suas famílias, e são, eu sei que você estuda o marxismo, então você sabe o quanto, o cuidar, essas mulheres que ficam dentro de suas casas, o quanto é algo que é não remunerado e que só foi, que é forçado até hoje, suas mulheres, fiquem aí, cuidem de suas famílias, cuidem de seus companheiros, porque a gente precisa dessa mão de obra não remunerada para que o capitalismo exista e persista. Vou abrindo várias janelas, Guilherme, e estou aqui para abrir várias janelas. Perfeito, conversa muito boa. E, Silvia, coletiva e cultural, como que o seu coletivo trabalha, atua para acolher essas mulheres? Nós fazemos parte, eu faço parte do GT Mulheres da Cultura, que é uma coletiva de mulheres artistas e trabalhadoras da cultura que atuam no apoio dessas mulheres artistas e no fazer artístico, principalmente as mulheres artistas. Então, é um nicho. Eu vou te contar um pouquinho como surgiu esse coletivo. em março de 2020, toda a população mundial, principalmente do Brasil, no dia 18 de março, foi assolado pela pandemia. E daí nós tivemos, a partir do dia 18 de março de 2020, a quarentena decretada. Ninguém podia sair de casa, a classe artística foi a primeira a ser atingida, porque nós já estávamos parados desde dezembro. Dezembro, janeiro e fevereiro são meses que normalmente artistas não trabalham muito. Tudo começa depois do carnaval. E em março, nós fomos surpreendidos por isso, que não podemos fazer mais nada. Então, foi criado dentro do Fórum de Cultura de São José dos Campos uma ação, vamos conversar com todos os artistas, vamos adicionar todo mundo no fórum. E daí, dentro desse fórum, começaram a entrar homens assediadores. e abusadores. E as mulheres começaram a sair. Então, algumas manas percebendo isso, criaram um GT, um grupo de trabalho só para mulheres, derivado desse fórum. E daí, ali foram conversados e foram vistos vários tipos de abusos, vários tipos de assédios que muitas não conheciam. E daí, ali surgiu o primeiro tipo de acolhimento, de ouvir essas mulheres, não, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar esse grupo de mulheres para poder nos apoiarmos. E daí, esse GT, ele deixou de ser um braço do fórum e ele passou a ter um corpo inteiro. O GT existe desde março de 2020. Nós fizemos já algumas atividades com o Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, nós tivemos dois festivais, nós estivemos no projeto Nós Tantas Outras, do SESC, de 100 coletivos do Estado de São Paulo que se inscreveram, 10 foram selecionados, coletivas de mulheres, e nós fomos uma dessas coletivas. Foi um trabalho maravilhoso. Nós temos, desde julho de 2020, um grupo de acolhimento, em que nós conversamos entre nós e oferecemos conversas particulares, às vezes, atendimentos presenciais, ou então, desde as necessidades que cada uma apresenta. E, desde agosto de 2020, nós temos reuniões mensais online com essas mulheres. Então, as mulheres do acolhimento, elas são convidadas uma vez por semana para sentar e conversar e falar um pouquinho de si e ouvir outras mulheres. Então, são coisas que, desde o início, nós nos colocamos para fazer pelo menos o mínimo, que é o ouvir, que é o acolher. Isso não está totalmente restrito a mulheres da área cultural e artística, porque todas as mulheres que nos procuram, nós acabamos encaminhando e vendo tudo que é possível fazer. Nós sabemos de várias outras atividades que são estaduais ou municipais ou nacionais. Então, nós acabamos encaminhando o mapa do acolhimento. Então, você, mulher que está sofrendo algum tipo de violência e que precisa de um atendimento, seja jurídico ou seja psicológico, pode entrar no mapa do acolhimento, no site. Então, coloca ali mapa do acolhimento no Google, ele já vai te indicar o caminho para você clicar. você se cadastra e você recebe algum tipo de atendimento. Eles fazem uma forma de você se encontrar. Então, isso não é restrito a que é São José, não é restrito ao Estado de São Paulo, isso é nacional. Tem o Me Too Brasil, que fala principalmente de assédios na área cultural, mas também já expandiu. Isso surgiu lá fora, porque, infelizmente, isso não é um caso aqui local. Os assédios acontecem, nós temos em Jacareí um caso extremo de estupro, de abusos de menores, que o cara está sendo julgado em segredo de justiça também, por isso que a gente acaba nem podendo falar muito, mas foi feito reportagem, se vocês buscarem assediador, se são jacareí, vocês vão ver reportagens oficiais a respeito disso. Então, tem principalmente essa questão de acolher. e acolher tudo, sabe? Porque a gente, enquanto mulher da área cultural, principalmente, agora vou falar da gente, falar de mim, nós temos, às vezes, carências diferentes, mas carências que esbarram em todas as outras mulheres, porque nós somos filhas, muitas de nós somos mães, muitas de nós somos companheiras. Então, nós não somos apenas artistas, nós temos todas essas outras questões. Quantas mães são julgadas e colocadas, julgadas mesmo, tipo, quando elas têm que ir trabalhar na área cultural e deixar seus filhos ou levar seus filhos ainda pequenos, porque não tem com quem deixar. Mas elas querem exercer a sua atividade, elas querem exercer a sua função no mundo. Então, tem várias possibilidades desse acolhimento acontecer e ouvir é um deles. Aceitar ausências, por exemplo. Muitas mulheres não conseguem estar nas atividades das outras mulheres, mas a gente entende essas ausências, a gente entende quando uma mulher não consegue fazer uma publicação, quando uma mulher não consegue estar com a gente em algumas atividades. nós aceitamos inclusive suas ausências, nós tentamos acolher da melhor forma possível e apoiar. Então, toda vez que alguma mulher sobe ao palco, a gente vai lá para aplaudir as que conseguem e apoiamos antes e tentamos ao máximo fazer com que aquela mulher saiba que ela é importante, que ela é especial e que nós estamos aqui por ela. Respondi um pouquinho, eu vi que você deu uma travada ou eu que travei. está só para escutar tudo, o que importa é que eu para escutar tudo. Se tivesse travado, eu teria falado. Já que um dos terceirais está aqui da nossa região, mas como você muito bem disse, não é problema que o terceiro a gente não sabe é. Mas falando que estava na região, Silvia, você falou que faz todo esse trabalho e tudo mais, mas e os órgãos públicos, a prefeitura, até mesmo o estado de São Paulo, quais são os órgãos de acolhimento em relação à mulher? O que que a mulher pode recorrer caso ela sofra uma violência? Em cada cidade, a mulher pode ligar no 180, então tem essa questão inicial, ela vai ser encaminhada para uma delegacia de mulher, vamos falar para ela ir até uma delegacia de mulher, daí ali na delegacia ela vai ser orientada a fazer, normalmente na delegacia da mulher tem uma pessoa que vai conversar, não só a delegada, não só a policial, mas tem uma assistente social que vai conversar com essa mulher também para poder ver se é realmente um caso para boletim de ocorrência, se é um caso para algum outro tipo de aconselhamento e esses são os primeiros passos que ela deve seguir, então faz o boletim, depois tem que representar o boletim, não é só apresentar o boletim, não é só fazer o boletim nesse tem que apresentar o boletim, o BO, e daí a partir disso tem todo um desenrolar, por isso que eu indico o mapa do acolhimento, que não é um órgão público, é uma ONG, mas é mais fácil de conseguir tirar todas as dúvidas, e outra, mana, você vai para a delegacia de mulher, não vá sozinha, junta algumas mulheres para ir junto com você, não vá sozinha, sabe, não tenha vergonha, não é culpa sua se você sofreu uma violência, não é culpa sua, não é culpa da vítima, não é por causa da sua roupa, não é por causa do que você disse, não importa, sabe, não é culpa da vítima, a culpa é do agressor, então, não tenha medo de pedir ajuda, peça, para quem você vê na frente, converse com outras mulheres, essa daqui não me apoiou, vai atrás de outra mulher, vai atrás de outras pessoas que possam te apoiar, não vá sozinha, e principalmente, busque por mulheres, porque a cara é diferente, mesmo quando um homem pega e fala para você, não, eu estou te apoiando, o olhar de uma outra mulher nos ajuda e nos conforta nesses momentos, Então, a orientação que nós tivemos, que nós tivemos casos, né, de mulheres dentro do GT que sofreram esse tipo de violência, nós fomos atrás de ajuda jurídica, para poder entender como que a gente deveria agir, né, daí falaram, foram elas que falaram, uma junta de mulheres maravilhosas, que são juristas feministas, São José, um beijo para vocês, incríveis, mulheres maravilhosas, e elas disseram, né, que não ir sozinha é a primeira coisa, vá em qualquer lugar que você for para prestar queixa, para fazer o seu BO, vá acompanhada de outras mulheres, né, e apoie outras mulheres, se ofereça para isso, é por isso que é importante ter esses canais abertos, e fazer o BO e apresentar, porque se você só faz o BO no dia e deixa, ele não corre, né, em injustiça, então é necessário fazer a representação, e ali dentro do mapa do acolhimento você consegue ter esses dados, essas informações que são tão importantes. Outros órgãos públicos da cidade a parte de assistência social, então buscar apoio da assistência social, buscar apoio de, mais até do que, de esperar que dentro da delegacia da mulher você vai ter tudo, né, então às vezes a assistência social não vai te dar uma resposta que você se sentiu acolhida, vai dentro da assistência social, vai direto, em São José dos Campos tem um 5.6 que a gente liga e consegue atendimento também, eles encaminham, dão as dicas de onde que a gente deve procurar esse tipo de serviço, mas esses dois são os principais. Daí nós temos o aparte, as ONGs, as organizações, as instituições que também apoiam e acolhem essas mulheres, o Dandara em São José dos Campos é referência e tem apoio público e tem apoio de outras instituições, de outras mulheres que também colaboram ali. Ali no Dandara normalmente eles oferecem atendimento jurídico, atendimento de assistência social, contribuem com o que aquelas mulheres precisam, porque às vezes a mulher precisa de um lugar para ir, para se refugiar. Então tem abrigos também de mulheres e de mulheres LGBTQIA+, também. Então tem de mulheres trans, enfim, de outras referências também na cidade. Certo, eu estava vendo aqui a nossa entrevista enquanto você falava aqui, o Silvio, e acho que tem uma questão que a gente esqueceu de tocar, mas acho que a gente precisa tocar, que é a questão do estatuto do nascituro. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e como que isso aí é uma enorme violência para a mulher. Não sou especialista para poder dizer, já vou adiantar dessa forma, não sou especialista nessa área para poder explicar, mas eu sou mulher. fala-se bastante, é uma fala que a gente reproduz que é muito verdadeiro, que se homens engravidassem, interromper uma gravidez seria liberado. E, infelizmente, a gente não é. Então, qualquer lei que seja para reger o corpo de uma mulher, ele é uma agressão, ele é um tipo de agressão. A gente tem também outra lei que é aparental, que permite que muitas crianças voltem a serem cuidadas por agressores, por assediadores, por estupradores, por abusadores. Nós temos uma listagem gigante de leis que ainda acreditam que têm o direito de falar a respeito do corpo de uma mulher. Então, uma criança de 10 anos, a partir do momento, e daí voltando à ex-ministra do Ministério da Mulher, que uma criança de 10 anos que foi estuprada e ela teve uma gravidez, quando essa criança ela é vítima e revítima, revitimitizada, porque ela não deve interromper essa gravidez e ela tem que conviver com isso uma criança de 10 anos. o estupro em si ele é um ato de poder, de dominação. O estuprador ele é um capataz do patriarcado. Ele mostra para a mulher um poder que os homens têm que é diferente de tudo e é uma agressão tão gigantesca. Quando uma atriz de 20 anos é exposta, tem a sua vida exposta por youtubers e por celebrities, porque ela teve um filho fruto de um estupro, mas ela colocou ele para adoção porque ela não queria conviver com essa dor e ela queria que fosse uma coisa restrita e isso foi vazado e foi colocado de forma pública nessa atriz de 20 anos que é uma menina. Acredita-se que tudo que é referente a uma mulher e a um corpo de uma mulher, que a gente possa colocar isso a público, que a gente tenha o direito de dizer se aquela mulher pode ter esse filho ou não, mesmo tendo sido fruto de uma violência tão gigante. E a gente ouve essas questões de homens e de mulheres também. Tem, claro, questões culturais, tem questões religiosas envolvidas, mas tem também a questão que nos foi colocada desde o início. Muitas mulheres reproduzem essas falas a respeito de um feto, mas aquela coisa, enquanto a mulher adolescente está ali grávida fruto de um estupro ou fruto de uma violência dentro do próprio relacionamento, muitas mulheres são violentadas, estupradas dentro do seu próprio casamento, e daí quando falam para essas mulheres, olha, você tem que ter esse filho de qualquer jeito, mas daí depois o filho nasce, isso é responsabilidade sua, isso é culpa sua, você não tem que ter nenhum direito acima disso. o Bolsa Família não deve existir, você não deve receber um salário para cuidar desse filho, mas isso é responsabilidade sua, ninguém fala do pai, é interessante isso. Quantos tipos de anticoncepcionais você conhece que são para mulheres? Quantas pesquisas são feitas de anticoncepcional para mulheres? Só que uma mulher ela consegue ter um filho por ano, são nove meses, de dois meses do ano, uma mulher consegue ter um filho por ano, quantos filhos um homem consegue ter? Por que que não se fala de contraceptivo para homens? O mais utilizado que é a camisinha e que é amplamente falado, muitos homens não querem usar e muitos homens não usam e por isso muitas mulheres acabam engravidando de seus parceiros, de seus namorados e são deixadas de lado. Então, mais do que uma lei do Nascituro tem toda uma uma situação gigantesca, Guilherme, que é relacionado ao útero de uma mulher que a gente precisa levar em consideração, não só uma coisa ou outra. Quando eu falo da sensibilização, vamos abrir, vamos expandir, mais do que tratar de números aqui, mas vamos expandir o que mais tem atrás disso? O que mais tem? Aquela mana, aquela mulher lá que é nossa amiga, ela teve um filho, quantas vezes as pessoas vão visitar aquela mulher que acabou de ter um filho e esperam que ela te receba com um cafezinho, com um bolinho na mesa? Aquela mulher não dorme, aquela mulher está lá, muitas vezes sem apoio da família, muitas vezes sem apoio do companheiro, do pai daquela criança que às vezes nem some, foge, e ela está ali sozinha, ela ainda tem que te servir café. Quantas vezes a gente vai visitar uma mulher dessa e leva com uma comida para ela? Só pensam no presente da criança, do bebezinho, mas e aí aquela mulher? Será que ela não está precisando que uma louça seja lavada? Será que ela não está precisando? Pô, a sua conta de luz está bem feita? Quando a gente faz um chá de bebê, como é que estão as contas daquela casa, as contas daquela mulher que ela ainda tem que cuidar de um recém-nascido? Quem que cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Aquela pessoa que está cuidando de uma criança, aquela pessoa que está cuidando de uma pessoa enferma. Quem que cuida do cuidador? Quem que cuida da cuidadora? Então, nós podemos fazer isso. Todas as pessoas podem fazer isso. Isso não tem que vir de uma ordem, de uma lei específica, porque, cara, na boa, vamos olhar para aquela bancada, vamos olhar para os senadores que foram eleitos, vamos olhar para a bancada que foi eleita para a Câmara. É essa galera que vai fazer a lei. é essa galera que faz as leis. A gente vai depender desse povo mesmo? Se a gente não tiver um olhar de sensibilização para nós fazermos a diferença, nós não vamos ter nem apoio para dizer, olha, a gente não quer essa lei. Porque quando vai ter uma manifestação de leis para as mulheres, quantos homens tem ali? Ou quantas mulheres tem ali? Quantas pessoas estão dando a cara a tapa? Quantas pessoas apoiam esses movimentos? Quantas vezes a gente ainda tem que, vai ter que ouvir ainda os termos feminazi, os termos que, que as mulheres que estão dentro dos feminismos, e aqui eu coloco no plural, porque não existe um feminismo. existem vários feminismos e daí lembra das camadas que eu falei? São várias camadas, são vários tipos de olhares, porque a luta das mulheres pretas, das mulheres negras é maravilhosa e elas, tem várias outras questões que são trazidas à tona que merecem ser muito ouvidas, que precisam ser ouvidas, que a gente precisa ter um olhar para todas essas mulheres, em todas as suas camadas. Então, todas as vezes que a gente ver uma lei, tal coisa, essa polêmica, tá, mas vamos ver adiante, vamos ver além, o porquê que estão querendo restringir isso, o porquê que estão querendo mudar, qual o interesse de mercado nisso, porque o Deus dinheiro, é o que falava uma coisa maravilhosa, que antes existia o Cronos, que é o Deus tempo, daí vieram os americanos falando, tempo é dinheiro, e daí, Deus dinheiro, fala. Maravilha, então vamos aqui para a última pergunta, ou se vamos aqui com praticamente entrevistas, além da questão do acolhimento, que a gente reforçou bastante aqui, tem o de conscientização, principalmente conscientizar contra a violência da mulher, como que, qual que é o trabalho que você tem em relação à conscientização? Cortou o finalzinho, a pergunta, faz de novo para mim, por favor? Faz de novo para mim, por favor? Sim, qual que é o trabalho que você faz em relação à conscientização, em relação à violência para a mulher, principalmente para fora, inclusive para homens também? É um trabalho coletivo, e é um trabalho de formigas. Nós, principalmente, dentro do GT, é o conversar com essas mulheres e ouvir, principalmente, fazer com que elas se sintam mesmo, se sintam acolhidas e se sintam fortes para também lutarem. porque muitas dessas mulheres ainda não tinham um olhar para outras mulheres. É dito para a gente, muito obrigada por essa pergunta, porque daí eu me lembrei de algo que é muito importante para nós, mulheres. Foi falado para a gente que nós somos competidoras entre si, que eu vou competir com outra mulher, que nós somos rivais. Cara, essa é uma das maiores mentiras, e uma das mais cruéis que vão refletindo para a gente. Não, porque mulher não trabalha bem com mulher, porque o ambiente com muitas mulheres dá erro, porque é um inferno, é tudo muito ruim, e a mulher vai roubar o seu companheiro, a mulher quer o seu espaço. É falado isso para outras mulheres desde cedo, e isso é refletido. a gente pode ver, por exemplo, o caso de artistas, que a gente pega e fala, não, essa artista briga com essa, porque não pode ter o espaço de duas mulheres, duas mulheres não podem estar no mesmo espaço. Tem muita questão de cota, que é imposta pelos meios de comunicação e é colocado dentro do, que é o meio de comunicação, um dos mais utilizados para essa nossa categorização, para dizer para as pessoas aquilo que elas devem acreditar. Então, o que nós temos? Cotas. Na Marvel, tem lá o grupinho. Quantas mulheres tem? Tem uma, porque não pode ter duas. Quarteto Fantástico. Tem quantas pessoas? Só pode ter uma mulher sempre. Tem que ter cota. Quando fala de editais, ou quando fala de trabalho, ou de grupo de amigos, grupo de trabalho, diretoria, ah, não, tem que ter uma mulher. É uma mulher. Não nos é dado o direito de compartilhar com outras mulheres e por isso o acolhimento é tão importante, porque às vezes, ouvindo, a gente descobre tudo isso. E o que mais nós vemos de diferença é exatamente isso. É esse trabalho de formiga e de replicadoras. porque quando elas começam a ouvir, quando a gente começa a ouvir, começou a ouvir ali desde 2020, olha, a gente está junta, a gente está aqui para te ouvir e a gente vai te apoiar. Muitas mulheres que não acreditavam que outras mulheres poderiam ser capazes disso, muitas mulheres se sentiam sozinhas dentro da área artística ou dentro das suas áreas de trabalho, viram que era possível. Nós tivemos depoimentos até de mulheres que começaram, puxa, antes eu não parava o carro para uma mulher atravessar a rua, antes eu achava que eu estava ali competindo, eu passei a olhar para a atendente do comércio de uma maneira diferente. Eu sei agora que cada mulher passa por muitas coisas que não sou só eu, eu tirei aquela cortina na frente dos meus olhos e agora eu vejo outras mulheres. eu sei das realidades dessas outras mulheres, eu sei que muitas vezes aquela mulher que está ali que me deu uma resposta meio torta, ela está ali em pé desde as seis horas da manhã e ela teve que transportar, eu morei em São Paulo muitos anos e aqui não tem tanto isso, mas pessoas que pegam um transporte de duas horas para chegar no seu trabalho, num transporte coletivo e vários transportes coletivos, então você pega ônibus, metrô, ônibus, trem para chegar até o seu ambiente de trabalho e fica ali em pé e a conta está atrasada porque o que ela recebe não é o suficiente e ela ainda tem que chegar em casa, vai chegar em casa e o companheiro não fez a janta, vai chegar à noite com fome e ainda vai ter que fazer toda a janta, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Muitas vezes esse filho está no trabalho, puxa vida, será que meu filho foi para a escola? Será que meu filho se alimentou hoje? Será que voltou para casa certinho? Está em casa na insegurança? Será que ele não foi exposto a algum tipo de violência? Porque quando a gente fala de mulher, não é só aquela mulher que está ali, mas todas aquelas outras preocupações que estão com ela, que estão ali carregadas. Então é principalmente essa questão da sensibilização, de entender que existe mais do que a gente vê naquele momento. Então todas as que estavam ali, ou que já passaram pelo GT, elas foram sensibilizadas por isso. Então a gente vai replicando. Todas as vezes que eu vou e dou um curso, e faço um curso, eu faço, eu dou oficinas de mídias sociais para a área cultural e também só especificamente para mulheres. Eu faço exatamente essa questão, vamos lá, vamos sensibilizar, vamos olhar ao nosso redor, vamos ver o que tanto que a gente pode mudar isso. Então é principalmente essa questão de sensibilização que a gente faz e de buscar ajuda. Cara, acredita, pede ajuda, vamos lá, você não está sozinha. Mulheres, vocês não estão sozinhas, é sério, vocês são especiais para alguém, procura ajuda, a gente vai ajudar naquilo que for possível, mas conversem, conversem com suas amigas, conversem com as pessoas que são da sua família, conversem com outras mulheres, conversem com outras mulheres, leiam outras mulheres, se inspirem em outras mulheres e a gente vai junto. E todos os homens que querem vir junto, vamos vir junto. Ouçam outras mulheres, leiam outras mulheres, assistam filmes de outras mulheres, entendam que existe uma outra lógica e sempre que possível encostem, encontrem informações a respeito da cosmologia indígena, porque é o futuro. a gente está aqui exatamente para dizer que, ó, cosmologia indígena e os povos originários estudem mais a respeito disso. É o melhor caminho para a gente chegar num ambiente de harmonização para todas nós, para todos nós, para todos nós. Acho que é isso. Respondi para você. Então é isso. Respondi para você. Ótimo, perfeito. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates que era aqui agradecer a Silvia Maria pela aceitação. E antes de passar a bola aqui para ela fazer as considerações finais, né? Ação. Pronto, faltou. Então, né, do dia 8 de março aqui em São José dos Campos, né, a região minha e região aqui da Silvia, né, pronto aqui. É o que vai acontecer na Praça Fonspenas, no centro da cidade, concentração, às 4h30. Então, vão lá, participem. É importante para quem não for de São José procurem aonde vai ser a manifestação aí na sua cidade. Vamos aí se somar nessa luta. Então, é isso aí. Passo a bola para a Silvia fazer as considerações finais. Para agradecer pela oportunidade, agradecer ao Guilherme pela escuta de acolhimento, muito obrigada. E foi indicação de uma amiga nossa em comum, inclusive, maravilhosa, beijo, Bea, incrível, mulher fantástica. Então, todas as, agradecer a todas as mulheres, todas que vieram antes de mim, a todas que estão ao meu lado e as que virão e as que estão chegando. E vamos chegar e vamos estar cada vez mais juntas, né, vamos levar mesmo isso a sério, né, de que ninguém segura, ninguém larga a mão de ninguém, vamos ficar ali juntinhas, porque é muito potente quando as mulheres se reúnem, é muito potente quando as mulheres estão juntas. Então, eu peço aqui a todas que possam chegar junto com a gente nesse projeto que é muito maior do que qualquer uma de nós. e sigam o GT Mulheres da Cultura, é arroba GT Mulheres da Cultura, SJC, busquem esse mapa do acolhimento, porque se você não está precisando desse serviço, você pode se oferecer como voluntária, né, então tem várias formas também de ajudar outras mulheres e eu realmente só tenho a agradecer a todas que vieram antes de mim e que estão na luta para que eu possa estar aqui. muito obrigada. Desligado. Aí é o site aí para quem quiser escutar, né, participar. Então, eu acho que é isso aí, pessoal, né, mais uma vez obrigado a Silvia, obrigado a você que estiver nos acompanhando, não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, deixe o seu like aí no vídeo, é importante, comente, né, compartilhe esse vídeo e outros que vão ser publicados, compartilhe, espalhe aí nas redes sociais, também siga a gente no Instagram, no Facebook, no podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco, além, né, de contribuir aí para o nosso Pix 385-007-028-00CPF. Então, é isso aí, um forte abraço aí a todo mundo, né, então, fique aí atentos que hoje a programação vai ser boa, a gente vai ser cheia, então, então, Então...